Juliano Silva, doutor, eu tenho protestos, eles também caducam? Juliano, o protesto nunca caduca, quem caduca é dívida, dívida caduca. A dívida protestada, ela caduca? Sim, ela caduca normalmente, o protesto não impede que a dívida caduca. A dívida caduca normalmente. Qual é a diferença do protesto para o SPC, para o Serasa do Boa Vista? Que nos protestos a dívida caduca e continua lá. No SPC, no Serasa, no Boa Vista, esses birôs de crédito, a dívida, quando ela caduca, quando ela prescreve, ela tem que sair de lá. Por quê? Porque assim manda o Código de Defesa do Consumidor. Já o protesto é regido por outra lei e ele não fala nada que a dívida, quando caduca, tem que sair de lá. Então, ela continua caduca e continua lá. Então, você vai pegar a certidão de protesto para saber se a pessoa tem algum protesto, o protesto continua lá. Então, qual é, pelo menos, uma posição boa que a gente pode dar? Que o protesto procura cinco anos para trás. Então, daqui a pouco, a sua dívida vai chegar a seis anos, sete anos. Então, o protesto não vai alcançar mais. Mas dívida protestada caduca sim, está certo?